É pessoal, encontramos uma série limitada que a Scania lançou em 1978 e essa unidade aqui é mais do que especial. Vamos contar hoje a história da família apogeu, que eles pegaram essa aqui, essa Scania 111S e transformaram em uma picape. Gente do céu, esses caras são loucos, é agora no História Sobre Rodas. É isso mesmo, é um projeto muito louco. É uma Scania, a famosa Jacaré e transformaram em um picape e agora a gente pode dar o nome de picaré, é uma picape Jacaré. Ô Vinícius, me conta como essa loucura foi parar até você e eu quero saber de detalhes aí, solta aí. Do nada que pode ter um rapaz aqui na porta caçando, vendo para fazer um orçamento, para restaurar um Scania Jacaré e tudo mais. Resumo da ópera, acabaram comprando o caminhão, chegou cara, chegou aquele jeito né, que Scania Jacaré quando você encontra está todo acabado, não tem, é um ou outro que já está restaurado. Aí o pai pegou, olhou, quer saber de uma coisa, você não vai fazer uma caminhonete com isso aí? Aí o Júnior, caminhonete fica bom, os dois adoraram, aí os dois ficou, não, vamos fazer caminhonete, vamos fazer caminhonete. Aí meu pai, Vinícius, tem como fazer no computador para a gente ter uma noção, ter uma ideia aí de como vai ficar e tudo mais? Eu falei, vai ser caminhonete? O pai, cara, para a lama para fora, meio típico das caminhonetes antigas né, o ano do caminhão e tudo mais. Montei o protótipo mais ou menos no computador, adoraram. Aí vamos, vamos seguir em cima do projeto e descer a lenha no projeto aí. Foi o quanto eles tiveram cuidado para deixar original. Dá o aspecto que a Scania mesmo fez uma série limitada dessa picape aqui. Olha só o acabamento da caçamba, bem mais próximo. O assoalho é em IP, tá? Madeira, aí você vê acabamentos em alumínio e em aço. Agora, olha que charme. Mostra aqui, Ingrid. Olha o alto relevo da Scania que vem aqui ó. É lindo né, ó. Que demais. Olha que detalhe muito legal. Se você baixar um pouquinho mais, tem câmera de ré para poder manobrar essa picape. Eu já vou chamar de picape, eu não vou chamar de caminhão. Já é uma picape. É Vinícius, você tá deixando borbulhar a minha cabeça viu. Parte de caçamba em si, a parte de adaptar em cima do chassi, é meio como se fosse uma carroceria colocando em cima do caminhão. Não foi tanto a dificuldade. Mas a dificuldade já começa na hora, como ela é mais estreita, os tanques de combustível. Então já teve que fazer alteração nos tanques, teve que trocar os tanques original, descartar eles né. Aí a gente colocou todo o tanque, a parte de estribo foi um dos projetos que foi um desafio. Inclusive aquele estribo de trás, o fundo, o estribo menor. Que o proprietário falou, não, eu quero que possa subir. Porque normalmente o pessoal quando faz, até nas caminhonetes antigas, é enfeite aquele estribinho, a parte traseira. Então não, eu quero subir. Então pra desenvolver a peça, pra formar, porque você não tem como pôr uma barra, suspensãozinha pra travar ali, pra poder tá pendurando, o pessoal aguentando o peso. Então foi um dos principais e toda essa parte aqui, realmente a parte de baixo. Mas aqui é onde chama a atenção. Esse cano de inox aqui, é o cano do combustível. É uma engenharia fora de série. O pessoal queria colocar a portinhola na lateral, falei, viu, vai acabar a estética do caminhão. Aí o pai olhou, o Júnior, puta, já sei, vou fazer um, se a gente fizer um tanque de, um tubo de inox, colocar, foi feita a adaptação, até que ficou legal. Deu um charme ainda em cima da caçamba. Onde vai, para tudo, para tudo. Até assim, ele ficou muito tempo já pronto, guardado aqui com a gente, então ele quase não saía. A reação da galera é assim, se você parar, acho que uma Ferrari do lado, a galera já não vai nem ver a Ferrari, vai ver o jacaré aqui. Eu quero mostrar para vocês o cuidado que eles tiveram para fazer a tapeçaria do caminhão. Lógico, olha o volante, já foi trocado, já é um outro volante. E detalhes aqui de estofamento, esse banco aqui central, cada detalhe, até ar-condicionado. Se vocês olharem, ele tem os detalhes no banco aqui de trás, porque ele normalmente é a cama gaúcha aqui, é um banco só, né? E vem a cama lateral. Então foi colocado dois bancos, um banco ar no motorista, um banco fixo no passageiro. E foi feito um projetinho legal aqui para você ter um banco para levar mais uma pessoa aqui no meio. E você consegue ainda montar, fazer a montagem da cama. Você rebate os bancos, ele puxa um pouquinho para frente e você tem ainda o aproveitamento da cama interna. Aí foi feito, refeito o painel inteiro, que o painel original não emprestava mais. Então foi feita a caixaria em madeira. Todo o revestimento também, na mesma configuração do interior. Foi adaptado, ar-condicionado, central multimídia, câmera de ré. Então é impecável, é um carro de passeio. Isso você não encontra em nenhum lugar, nenhuma picape, caminhão, picaré. Mas uma pulga está atrás da minha orelha. Vinícius, qual que é a mecânica desse caminhão aqui? É a mesma, é original, do 111, né? A galera coloca, fala que é o kit do 112, que daí fica um pouco mais forte. E o que foi feito, a troca aqui mudou muito, assim, transformou realmente numa caminhonete, um carro de passeio, foi a questão do câmbio. Foi colocado o câmbio do ônibus, né? Do Scania, cinco marchas, mudou o diferencial ali. Ficou o cardan, né? Alongou o cardan, quer dizer. Então ficou um carro de passeio, pra andar, acelerar, tudo. E o que que acontece? O normal, ele é duas caixas de cinco marchas, leve e pesada, né? Então, pra não ter perigo de alguém andar com a caminhão sem ter muito conhecimento, na caixa, tudo, e acabar estourando o câmbio, foi feita a opção de trocar o câmbio e transformar 100% num carro de passeio. A gente brinca aqui que nem um filho, então a gente já nem desapega. Tanto que o proprietário, ele fica mais com a gente do que o proprietário. Tanto que eu falei com o pai brincando, falei, pai, então o que resta é comprar e ficar pra gente mesmo. Isso aqui foi a virada de chave, foi o que mudou tudo na nossa vida, assim. Então, cara, realmente eu gosto, tá no coração. É, pessoal, essa é mais uma história sobre rodas e eu tenho certeza que vocês curtiram o picaré, o jacaré picape. Então, comente aí nas nossas redes sociais, que eu vou curtir um pouco mais o caminhão e vocês ficam com as imagens dele. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho